Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo aqui de Bloxfruits, beleza? E é o seguinte, no vídeo de hoje tamo com mais uma batalha e galera, na batalha de hoje vai ser a Yami Yami no Mi versus a Gura Gura no Mi, a fruta dos tremores versus a Dark aqui no Blox, cara. Agora, eu não sei o que vai acontecer porque de certa forma são duas frutas um tanto quanto ruinzinhas aqui no jogo, beleza? Principalmente a Gura, ela é bem fraca aqui no jogo, mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, é o seguinte, vocês podem ver que eu não tô na minha conta, eu tô aqui na conta do Adriano 2, que ele me emprestou pra eu poder fazer essa batalha, beleza? Ele tem aqui a premor, os status dele tão tudo no máximo, level e tudo mais, então eu acho que vai ser uma batalha interessante. Se você curtiu essa ideia, já sabe o que tem que fazer, deixa o like e se inscreve que é muito importante. Outra coisa, me segue em todas as redes sociais, tá passando na tela, na descrição tem o link pra você me seguir em todas elas, beleza? Bom, vocês podem ver que eu tô aqui com o Edu porque é ele que tá com a Yami Yami, é ele que tá com a Dark, beleza? Então, as regras são as de sempre, beleza? Inicialmente, um PVP melhor de 5, ok? Só valendo fruta e haki do armamento, porque a Yami Yami é uma fruta logia, então não vou conseguir fazer muita coisa com ela, mas apesar de que eu vou usar fruta, né? Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas tá valendo o haki do armamento, beleza? Não vale haki da observação, não vale também espada, nem arma e nem raça, por enquanto, beleza? Quem sabe no final, se der tempo, a gente faz um valendo tudo pra ver o que vai acontecer, fechou? Então, vamos que vamos, vou falar aqui com o Edu, bora Edu, bora Edu, bora lá meu filho, calma aí, então equipa aqui o haki da observation, beleza? O óculos tá equipado e vamos ver o que vai acontecer, então bora, conta aí, vamos ver como que vai ser, eu já vou chegar dando tsunami, ele já tá aqui com a conta tudo full, 3, 2, 1 e go! Beleza, então, pimba, já usei aqui logo, beleza? Beleza, não pegou, cadê o Edu? Ah, ele vai fugir, vai fugir, não fugiu, não fugiu, eu acho que ele não fugiu, cadê? Não fugiu, não fugiu, não fugiu. Ih, tá usando raça, tá usando raça, por quê? Tá usando raça, olha a raça, vou falar pra ele. Olha a raça, meu parceiro, olha a raça, o cara, hum, o Eduzão já começou roubando, hein? Não queria falar nada, queria falar nada, Eduzão, que coisa feia, meu parceiro. Bom, vocês estão ligados que a Dark em PVP não é muito boa e em PVP qualquer coisa também é muito ruinzinha, mas vamos ver o que vai acontecer, galera, vamos ver se eu vou conseguir bem. Calma. Meu Deus, é, eu vou cair, eu vou cair, não tem como, calma lá, beleza, vamos ver se eu dou a sorte de acertar ele de novo. Ah, velho, não, não, muito forte. Vai fugir, vai fugir? Vai fugir, fugiu. Droga, mano, esse é o problema, ou ela tem que dar mais dano, ou ela tem que aumentar o alcance, cara. Ou um dos dois tem que acontecer, porque senão... Ah, olha isso, tem aí, é tipo, é tipo, como é que fala? É o, aquele golpe de fogo lá da, da coisa, velho, é a mesma coisa, quase. Me pegou, me pegou já, quase que eu levei ele. Tu usou raça, safadão. Usou raça, usou raça, que eu tô ligado, que eu tô lembrado. Ele usou raça. Tu é, tá vendo? Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu não. Temos que fazer de novo esse, porque usou raça, tá, tá pilantra, tá pilantrão. Bom, ativa aqui de novo. Não sei não, hein, não sei não, hein. Vamos falar com ele, não, calma, não sei não, hein. Bicho, pilantrinha. Tá, deixa eu ver se eu tô com óculos. Bom, ativo o óculos. Bom, eu sabia que esse PVP, assim, aliás, a Tsunami, né, a Tremur não vai muito bem, porque, cara, o do Tsunami é muito lento o cooldown, muito fácil de desviar, muito, é muito lento tudo, cara. É lento o cooldown, é lento pra vir, é fácil de desviar. E, tipo, eu fiz um vídeo ontem teorizando, né, é, tipo, teorizando como que ia ser, beleza. É, a Tremur com update 10, melhorando algumas coisas. Beleza, consegui desviar do primeiro. Vamos lá. Ah, calma. Ah, não, botei no fast mode sem querer, velho. Não, não, não. Ah, tá, o jogo tá feio agora. O jogo tá muito feio. Acabei colocando sem querer. Ô, bosta. Tá, agora, calma lá. Calma lá. Esperar. Esperar o cooldown. Não, porque esse negócio é lento demais. Beleza. Cadê? Ah, mano, o jogo ficou todo feio agora, eu sem querer desativei a parada. Tá, não tem como voltar, mas o cooldown tá quase indo. Vamos lá. Caraca, que bagunça tá isso, velho. Vamos lá, já vai carregar tudo. O jogo ficou feio? O jogo, eu não sei, velho. Parece que ficou feio, sim. É, vamos assim mesmo. Aconteceu, não vai nos impedir. Então, vamos lá. Bora. Agora tá valendo mesmo. Vamos lá, tudo ok, tudo ok. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Perdi a primeira. Não sei. Vocês concordam se estaleu a primeira ou não? Beleza. Eu vou usar aqui de novo. Ah, mano, me puxou, me puxou. Por que que tinha que me puxar? Beleza, acertei. Ele não conseguiu escapar do tsunami. Mentira que ele escapou. Ah, cancelou o meu, velho. Usei. Ele vai me matar de novo. Mano, me absorveu, cara. Nossa, essa fruta é chata de lidar, hein, velho. Carambolas. Usou aqui os ataquezinhos. Sério que eu não acertei, velho? Ah, ele me jogou longe. Por quê? Ah, mano, olha isso. Ela é muito chata. E a tremor é lenta. A tremor é lenta em tudo. Eita, taquei na água. Taquei na água. Não sei se pegou. Óbvio que não pegou. Meu Deus, a tremor é muito ruim, galera. Pelo amor de Deus. Gente, atualiza esse jogo. Atualiza esse jogo, pelo amor de Deus. Porque ela tá muito ruim. Beleza, escapei. Olha isso. Olha isso. Ui. Mano, não dá. Não dá, galera. Não dá. A tremor é muito ruim. Ela é muito lenta. Tudo dela é lento, cara. Sério. Ela é muito lenta pra tudo. É muito lenta pra tudo, galera. Meu Deus. Olha isso. É uma fruta que eu tenho que chegar perto. E a Yami é outra que eu tenho que ficar... Aliás, que ele não precisa... Olha isso. Ele não precisa estar perto com a Yami. A Yami não precisa estar perto. Diferente da... Da Gura, velho. A Gura tem que estar muito perto. Tem que estar muito perto pra pegar tudo. E o Tsunami é um lixo. O Tsunami é um lixo, cara. Não tem como. Não tem como, gente. É a fruta do Barba Branca. É a fruta que destrói o mundo. Galera do Blocks, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. É humilhação essa fruta ser tão ruim, cara. Não. É humilhação. No Update 10, eles têm que dar um jeito em tudo isso. Eu imploro. Eu imploro. Eu morri e o Tsunami tá recarregando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais uma. Última. Caracas, velho. Caracas. Tipo... Ela é puro. Usar ela puro é muito ruim. Eu já testei algumas coisas. E usando o Super Humano, ela é melhor. Né? Depende também da ocasião. Se eu der sorte de acertar o ataque, beleza. Vai dar tudo certo. Mas se eu não der... Tá, calma. Deixa eu ver. Eu vou usar já logo aqui o Tsunami. Usei o Tsunami. Já fugiu. Usei. Beleza. Vai... Tsunami não vai pegar ele. Óbvio. Tipo, na beiradinha. Só por causa de uma beiradinha, velho. Por causa de uma beiradinha o Tsunami não pega. Isso é um absurdo. Tá. Preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado com aquela bolota, velho. Calma. Não sei se acertei. Acho que não. Obviamente. Ah, eu usei o soro, cara. Eu apertei pra usar o soro. Poxa. Aí não, velho. Aí não, velho. Aí não. Ela é muito lenta pra tudo. Ela é muito lenta pra tudo. Cadê ele? Ah, se ele desviar desse Tsunami eu vou ficar boladão. Tá. Eu não sei o que acontece. Ai! Não pegou. Obviamente. Será que eu ganho essa? Eu duvido, hein. Será que eu ganho essa? Não vai acontecer, não. Eita. Calma, calma. Afasta um pouco. Eu sabia que ele ia me pegar nessa. Acertei também. Mas eu vou tomar. Tomei. Não dá. Não dá. É muito lento. É lento pra atacar. É lento o cooldown. O Tsunami, ela é totalmente lenta. Eu sei que o Barba Branca, ele é grande. Pesado. Mas, mano, não é desse jeito também, velho. Não é desse jeito também. Boa. Agora, valendo tudo. Agora, valendo tudo. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se eu vou conseguir bem valendo tudo. Porque eu já tinha bolado um combo pra usar com ela. Vamos ver se eu lembro do combo. E se vai dar certo. Beleza? O combo inclui super-humano. Inclui tremor. Tudo que der, velho. Tudo que der, tá valendo. Beleza? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas vocês podem ver. Ela é muito lenta. Infelizmente, a fruta é muito lenta, galera. É triste. É triste ver uma coisa dessa. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, vamos lá. Eu já vou chegar usando o tsunami. Então, calma. Tsunami. Beleza. Agora eu venho aqui. Uso isso. Não pegou. O quê? Gente! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, velho? O que foi isso, mano? Nossa, cara. Não deu tempo de eu fazer a parada. Não deu tempo. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele usou o combo. E depois usou o outro, mano. É bizarro. É bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Que coisa. Que coisa. Esquisito. Mas, bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que a... Tremor não ia ser boa. Mas eu queria fazer isso em homenagem ao nosso eterno Edward Newgate. Primeiro usuário. Não sei se é o primeiro usuário. Mas foi o ex-usuário da Tremor. Fez muito bem na guerra da marinha. Beleza? Na guerra dos maiorais, dos maiores. Como você conhecer. E aqui no bloco está sendo humilhado. Está sendo humilhado. Eu, como fã número um do Barba Branca, fico muito triste com isso. Mas é bom. Eu espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve que é muito importante. Eu estou indo nessa. Abração para todo mundo. Valeu, falou e fui!